Lá Lá No fim do horizonte No canto mais distante Lá A tua mão está Lá Acima do universo Nas linhas de um universo Lá A tua mão está Se eu for ao sal Ou ao mais profundo mar Ali tua mão está Ali tua mão está Nem sempre eu posso ver Mas Além do meu olhar Sim Senhor A tua mão está A tua mão está A tua mão está No coração No coração que chora No coração que chora No coração que chora Nem sempre Nem sempre eu posso No coração que chora No coração que chora E a nossa alegria A nossa alegria Nele está No coração que chora É verdade É verdade Nem sempre eu posso ver Mas Além do meu olhar Além do meu olhar Amém 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 Amém